Bonitinha, tope o jungle. Posso ser jungle, pô, vai aí. Escolhe meu corredor. O que é que é o bando aqui? O que é que é chato? Rammus, Lulu. Rumble, Rammus, é... Piaço! Temos um apêzinho bruto no time, né? Pera, pera! Ah, cai essa mídia! Agora que eu percebi, cara. Já lançaram no chat aqui, se o Kami pode fazer, eu também posso. É, boa sorte nas suas lanqueadas, rapaziada. Pois é. Mano, que vontade de lançar uma Vayne aqui na boca desse maluco. Vou pegar, hein, vou pegar, hein. Vou pegar, vou pegar. Você quer ir com ele na jungle ou você pegou pra mim? Pra tu, pô. Não, Dragon jungle não. Atax, blá, 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 blá. Tô top, tô top. Ele tinha a Tadjama agora. Sim, gente, tá na minha porra. Ai, não. Se eu pegar um Tima aqui, eles vão me amassar, né, velho? Mano, me dá uma Vayne, me dá uma Vayne. Ah, muita de carry, será? Ou não? É, mas vai. Vai com Remerdinga. Remerdinga, Remerdinga. Remerdinga, Remerdinga. Que é Nard? Que é Nard, então? Que é Nard, porra? Quer engage? Eita, mas isso. Ai, Cami, eu peguei ela em sua homenagem. Tem uma Nidalee na jungle. Que é isso? Olha, olha, assim, em minha defesa, na hora que ele falou Nidalee, eu falei, putz. Eu achei que ele ia entender, mas aí ele resolveu picar. Não, não. Tem nada errado. Rapaziada, não sei vocês, mas o meu Remer não pega flash, não. Melhor é que ele lançou uma Kai'Sa Bid e tá reclamando, tá ligado? É, então. Mas eu sou Kai'Sa Bid, é. O que? Pegou no cara, ele morreu e nem viu, velho. É isso. Que compilícia é essa? Diz que o cara é de casa mesmo. Pode ser o primeiro item. Foda, é o Dizão ali, eu tenho medo desse boneco. Eu também. É claro, seu marido ali tem que ter medo do caranguejo. Tem remerdão, cara. Cara, é invade, né mano? Tipo, o boneco dos caras tem 15 vezes mais vida que o nosso, mas eu acho que é invade aqui. Você tá louco, tem um glitch. Eu tenho três maquininhas. Ele nunca vai estar esperando a gente. Tem que meter o counter aí. Eu acho que quem tem que ir na frente é o Chuk, só que ele não tem flash. Três maquininhas, vambora. Tem barreira, Beito, 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 Beito. Já leva ele de oferenda, entendeu? Ele não tem flash. Vou botar a disposição corrupta, mano, pra beitar, já botar nível 1. Bora, bora, bora. Oi, Caminho. Ah, vou na frente, vou na frente, só sabe. Cara, olha o predict. Você não convém um tempo em reação desse. Ai. Tô zoando. Bora, bora. Olha lá, olha lá, manda ele, manda ele, manda ele. Ai, você é esforçado aqui. Não, isso é do Ignacio, você é malatão. Não tem flash, gente. Não, a gente tem uma puta compra de pouco, hein? Olha aqui. Dei alto ataque. Mata, mata. Dei outro. Ele tá malhando. Dei outro. Mais 5 de ouro pra Ryukinho. É mais 5 ou 15. Dei outro. Meu W tem 22 segundos de cooldown, gente. Pera aí. Ele tá malhando, gente. Tá safe, tá safe. Eu não sei, tu é isso. De novo. Tem um ao ar daqui, gente. Mais um. Ei, família. Mais um. E aí, aqui, Caminho Cat. Vamo nele, vamo nele, vamo nele. Vai tá aqui, família. Vira, vira, vira. Eu vou morrer, eu tô sentindo. Vai na frente. Nossa senhora. Clutch, clutch. Vé, eu quero ele pegar. Ai, ele pegou. Não, calma, Ryukinho. Calma, gente. Tô aí, não. Minha maquininha tá com frio. Tô brotando, tô brotando, tô brotando. Ele me deu. Chegando. Luta nas maquinas. Luta nas maquinas. Eu morro. Tem barreira, tem barreira. Tô, 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 tô. Meu Deus. Tá morrendo todo mundo. Mata aqui. Mata aqui, Tristana. Meu Deus. Deu tudo errado. Mata um. Mata um. Tá safe. Ai, socorro. É, tá bom. Muito morto. Meu Deus. Bravo. Foi o Q2. Ele conheceu o Ricardo. O que tá acontecendo? É ali, dali, inversa. Tá nervoso. Cara, tem um set de biscoito aqui, velho. Dá pra levar, né? Dá pra levar, né? Segura ele aí, segura ele aí. Vai dar um daninho? Meu Deus. Ah, tem um yaco isso aqui. Tem um yaco aqui, velho. Ele usou um biscoito e ganhou uma 100 de vida. Ele tá com uma pote pote. Cara, aí ele tem... Sim, sim. Ele tá em outro naipe de gameplay, cê viu, né? Vou bater na barricada, mano. É. O cara não quer jogar o jogo, eu jogo por ele, pô. Vou destacar com o vizinho aqui, vou bater firme na torre dele. Não, 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 não. Cara, o cara deu medo de pio. Nossa. Gente, calma, calma. Nossa. Tá servindo o quê? Vou pegar 15 barricadas, mano. Nossa, mas... Nossa. Chegou uma rapaziada, pô. Ótimo. É só um peixe, velho. Juqueiro, ajuda aqui, Juqueiro. Faz a mesma? A Nidalee passando mal. Pode é que eu tô sem... Cara, foi mais sentado aqui. Tá louco, tá louco, Colitinho. Quer vir direto? Eu tenho Ignite, ele te mata. Não, eu vou colar aí, pô. Bora, bora. Mais te mata, eu tenho Ignite. Que caralho. Gente. Ah, não. Tá, eu vou botar a barriga. Boa, bota, bota, bota. Levamos top. O que é, Colitinho? Eu tenho Ignite ainda. Morro não, morro não. Ai, ai. Tá gostando doido aqui, Ju. É, safe, safe. Tá louco. Tô de bola. Ah, eu posso ir dar um nomezinho no bot, hein? Cara, top é muito triste, né, velho? Nem tô me comunicando. Caraca. Ah, roubei, roubei a lane. Roubei a lane de vocês. Tô roubando, tô roubando. Boa lane? Colitinho, é teus aqui, é teus aqui. Ah, eu tô colando aí. Bora, bora. Vou chegar, chegando mesmo. Aqui, ó. Faz mandato não. Não empresta. Eu não sei mais que que eu dou pra essa barriga. Pô, o bagulho é doido, Griffizão. O bagulho é doido. Ó, o bridge tá com 20 vidas. Êêêêê! Uuuuh. Bora. Uuuuh. É, então. O cara tá dando tapa na torre ali, velho. É o camiquete. Tem um Yasuo aí. Onde? Ele provavelmente tá... Não, aqui. É aí mesmo. Na realidade, era mentira. Era aí mesmo. Por que eu tô atacando? Gol! A torrezinha. Não! O Liandre, camiquete! Não! O Liandre, camiquete! O Liandre! Tragédia! Tragédia, cara! Porra! Já só level 9, velho. Level 10, que fizeram com ele aqui. Será, hein, botlane? Já 2 barra 0. Ok, colita! Colita! Ele tem bota de MR, colitinha! Uuuuh. No kite? Lembra que ele é rápido. Mas ele não tem dano, ele não tem dano pra te matar. Só vai reto. Foda-se. Ignora todos esses kills dele. Ajuda aqui, porra! Ajuda! Tô indo! O cara tem bota 2. Caralho, pegaram o pesado, mano. É... Oh! Matar! Meu Deus! E olha lá, qual foi, qual foi? E olha lá! Olha os caras aqui! Brota! Brota pra tu ver o que acontece. Coitado do Blitz, gente. Tô até um pouco. Todo dia. Gente, ele morreu. Cara, por que isso aqui existe, mano? Ok, asshole! Oh, my God! Gameplays! É? Vai, hein? Vai, Juquera. Tô chegando. Bora! Safado tá sem exausta. Sem exausta, sem exausta. O que é isso? O cara tá dando coisa. Cara, ele veio de uma pé comigo aqui, família. É isso, pô. Boneca aqui, hein? Passado! Passado, pera. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara! Essa é muito lixo, OP! O que que esse cara costa não crescer aí, Camiket? O W só. Mas não é muito legal. E corre, corre, corre! Tudo tem um propósito, né? É o 7. O cara acho que o peido, pô. Esse barricade é minha, mano. O Blitz tá descendo aí, velho. É, ele não tem flash, não. É esse cara abusado aqui. Olha o G aí embaixo. Vamos lá, desce. Ele tá descendo. Nossa senhora, o tanto de gente que tem lá. Pô, o joqueiro tá descendo um pau em três, cara. Vambora, vambora! Vambora, com a movimentação o bagulho é doido. O cara é muito rápido. Acho que eu matei. Matei, 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 matei! Nossa! Bora, vagabundo! Morre! Ah, ele ficou botando. E olha lá. Eu não consigo! Meu Deus! Eu tô puxando! Calma, Camiket! Calma, Camiket! O que você tá descendo, velho? Vambora, vambora! Ih, qual é, qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Qual foi a vibe aqui? Qual foi a vibe aqui? O Jux em cima do Jux. Relaxa. O bagulho é do... Ih, não, não, não! O Kina! Caralho, que time bom, velho! O que foi? A Cristana tá lá em cima, ó. Tava Caetano ali, do nada você evapora ele. Cara, que porra é essa? Olha esse aqui. O que é esse aqui? Tô chegando aí, esquerda. O cara acabou de chegar, porra! Bora, bora, bora! O Beita, Beita, vou tomar Hulk, vou tomar Hulk. O Jair, O Jair! Eu não tenho wood, tem! Oh! Não, moço! Brinca, goiinha aqui, brinca, goiinha aqui, goiinha! Puta, velho! A coleta, viado! Nossa, o... O que é isso? Eu tava ali, muito grande. O dragão, porra! Tá sozinho, coletinha, vai morrer! Rala, morrer! Eu não sei quem tá. Olha, eu não vi a Tristana. Trolei. Eu acho que vou morrer aqui também, mano. Pô, eu queria muito sacar a tapa. Sai daqui, moleque, não fode! Ai, ó! Não pega não, pô! Toma! Tá estudinho! Os caras tão tudo top, ó! Botaram um... Que é isso? Que é isso aqui? Família! Tô vendo se eu chegar aí. Pela malícia comigo aqui, família! Boa! Que isso, top! Boa! Do grave! O que que tá acontecendo? Cara, que flexionou em mim esse dia aí. Ai, a vida do The Care, hein? Ai, a vida do The Care, hein? A vida do The Care, hein? Os caras dando 15 ataques por segundo, o menor salva é reta. Desvia aí, amigão! Desvia um mesmo, cara bom! Vou ficar parada! Vixe, ele não morre, não? Vai de louco. Coé, 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 coé! Olha só! Chegando? Tô vendo se eu, chegou o... O Seth tá aqui atrás, ó. Tá aí! Tá safe, tá safe! Fudge! Ah, morri, velho. Uuuh! Dá-lê! Morri! Estão por aqui, ó! Ui, Vezone, me dá tapa! O tapa! Morri, tô sem nada, Ruggi! Meu Deus do... Tô sem nada, Ruggi! Vai! Fica vivo! Sem nada, sem nada! Cuidado que o Yassa tá chegando. Não, não, não. É bait, é bait, é bait, é bait, é bait. Atrás, 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 atrás. Nice! Ajuda, ajuda! Ô, louco, ajuda o meu lá. Não, ele vai engolir minha ulti. Vai, 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 vai. Tá chegando, bonitinho. Cara, que dano, velho. Mano, o cara tá morrendo assim, não tô encostando. Bicho. Eu só pulo já, hein? Boneta Tristana. E ela sem flash? Não! Tem barreira, tem barreira. Caralho, velho. Muito dano. Não faz show dia aqui, velho. Ah, ele dando tapinha. Ai, noob. Então é esse, brody. Esse boneco é muito legal, velho. Ah, esse boneco não faz sentido. Tem os owners agora, mano. Ah, tem os owners aqui, rapaziada. Oh! Cara, eu tô meio... É, eu não... Esse boneco me countera muito. Eu não posso nem ficar, família. Eu sei que flash. Esse boneco me countera muito, eu não consigo fazer nada. É... Noooo! Cadê a Corinthians? Morreu geral ali, velho. Didi, Didi Quase, foi quase Ah, voltou É GG Não, se os caras recuaram todo mundo agora, a gente ganha esse jogo Caiu de novo Não, ele tá parado, não tem o que fazer Não tem, não tem o que fazer Didi É, quase parte Foi um aprendizado Foi maneiro, foi maneiro Não, ele tá parado, não tem o que fazer